Oi moça! Oi! Tudo bem? Tô bem, e você? Tô melhor agora, né? É? Essa moto aqui é sua? É minha! Jotão! Top, né? Top pra caramba, meu! Você gosta de moto? Ai, amo! 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 Que massa só tem essa, assim? Só! É massa? Tá bom, né? Por enquanto, né? Por enquanto, tô! Tá bom, né? Demais! Legal, você tá sozinha aqui? Tô! É que eu acabei de tomar um caldo de cana, esperando minha amiga chegar em casa. Que massa, meu! Pô, posso tirar uma foto da sua moto? Pode sim! Pode ser com você junto? Quer comigo? É, claro! Ah, eu tô andando aqui de boa e encontro você assim que eu tô com a moto. Como que é seu nome? Meu nome é Luiz. Aí! Prazer, Luiz! Letícia! Prazer é todo meu! Você é namorada, Letícia? Não! Eu sou solteira! Que coisa boa! E você? Solteiro! Solteiro? Aí sim, hein? Melhor coisa, né? Boa! Tá à toa? Você tá andando pra lá e pra cá? De boa! Pode andar de moto, né? De vez em quando, com as meninas bonitas! Ah, meu! Isso aí, né? Tô esperando minha amiga chegar em casa pra gente fazer alguma coisa também, mas tá demorando! O que você vai fazer hoje? Ah, não tem nada pra fazer não! Demais assim! E você? Nada também! Você tá afim de tomar um açaí? Meu Deus! Acabei de tomar caldo de cana! É? Sério! Ah, me acompanha lá então! Não rolê! Tem que avisar minha amiga então! Chama ela pra ir junto! Vai! Não sei, hein! Ô louco! Chama ela pra ir junto! Como assim? Lógico, é! É que ela também tem uma moto massa também! Bonita igual você! Ah! Se tem uma moto massa, beleza! Ah! Seria uma companhia legal, né? Ah, entendi! Você é solteiro mesmo? Eu sou, sério, né? Ah, claro, né? Não, você tá me enganando não! Não! Namorar pra quê, gente? Melhor ser solteiro, não é mesmo? Isso aí! Arrasou, né? Arrasou! Você mora por aqui? Eu moro, moro perto da barragemagem! Ah, eu também moro por aqui! Pertinho! Ó, tá vendo? Coincidência! É o destino! É o destino, né? Isso aí! Vamos fazer alguma coisa então! Só vou avisar ela se ela vai querer ir com a gente ou não, tá? É mesmo? Aham! É sério, meu! Pra que perder tempo? Não é mesmo? Nossa, eu não acredito! Vou ver se ela vai ou não vai! Você tem algum amigo se ela for? Ah, eu tenho, mas não queria chamar não! Ah, você queria as duas mesmo! Opa! Ah, entendi! Estafado você, hein? Pera aí! Ela não tá me atendendo! Não, sem problema! Vou ver! Mas é isso aí! Vamos lá! Ah, minha companhia! A gente vai dar um rolê! É? Ver a cidade! Você já mora aqui já? Faz tempo? Já! Ih, meu namorado! Como assim, moço? Meu namorado! Eu tenho! Você é um safado ser vergonha! Dando em cima de mim! Não! Não! Eu falei que eu tinha sim! Calma! Calma! Pega ele! Calma com ele! O que que tá acontecendo aqui? Ele deu em cima de mim! Mentira, mano! Sim! Safado! Tô até nervosa! Olha isso aqui! Tô até nervosa! Tô tremendo! Calma com todo mundo! Quer saber? Quer saber? Vou arrebentar esse malucinho agora! Pega ele! Oi! Tudo? Muito bom, hein? Obrigado! Tudo? Não! Top, né? Macio! É! Top, né? Chijota! Tô de cara, hein? Qual que moto é? Chijota! Chijota! Não sei dirigir... Não quer me dar um tutorial, não? Olha só! Chegou, já tá pedindo tutorial! Isso é, né? Caramba! Olha, esse verde todo ofusco, até essa zona azul fica verde com você, assim, de cara, tô de cara. Valeu, né? Tanto bonita a moto, quanto a dona. É, tô até sem graça. Como que é o seu nome? Meu nome é Carlos. Carlos? Carlos, vem aqui, Carlos. É seu? Deixa eu me apresentar. Qual que é o teu nome? Letícia. Letícia Bebedo. Tudo bem? Prazer. Oi, Letícia. E aí, o que você tá fazendo? Tá à toa? Tô à toa aí, tava à toa aí, de repente vi esse verde todo, outra calça, ficou meus olhos, assim, essa moto, então, de repente fez um conjunto, assim, calça. Ficou tudo... Gratidão, viu? Gratidão. Ah, é bem tudo combinando, né? Calça com capacete, é assim mesmo. Tem outra coisa combinando aí. O quê? Tem um capacete sobrando aqui, hein? Nossa senhora. Como é que a gente faz? Você é solteiro? Eu sou solteiríssimo. E você? Solteiríssimo, eu também sou. Aí sim. Chegou todo, todo, tô até... Então. Tá afim de fazer alguma coisa? Tá com um pouco de vergonha. Você é bem direta. Não, eu tô. Eu tô afim de dar uma volta nessa moto, fazer um tutorial. Eu tô um pouco de vergonha, mas... A gente pode fazer um tutorial, o que você acha? Tutorial? Tutorial de como... Eu queria aprender a dirigir moto, entre outras coisas, como é que é. Ah, entendi. Você quer que eu te ensine. Sim, claro. Ah, entendi. Mas você tá à toa? Não vai fazer nada? Tá afim de dar uma volta comigo? Você é solteiro, né? Você é, pelo amor de Deus, eu não quero encrenca pra mim. Imagina. Pelo amor de Deus. Se eu não fosse, eu ficaria solteiro na hora também. Ai, tá ficando até sem graça. Mas tá bom então. Vamos dar uma voltinha e eu te ensino como que anda. Como pilotar. Vamos lá. Beleza? Vamos. Então tá. Só vou avisar a minha amiga aqui porque eu ia pra casa dela, né? Vou falar pra ela que agora eu encontrei um gatinho que eu vou dar uma voltinha com ele. Não, tira, deixa eu colocar certinho você. Coloca. Pera aí. Tem que colocar com delicadeza. Vai, tá. Tem que ser delicado, né? Deixa eu ver. Você é minha amiga aí. Essa moto aqui é... Ai, minha amiga não atende. Deixa eu colocar. Tem que ser... Meu namorado. Meu namorado. Ai, amiga. Nossa, que couro maravilhoso é esse que você vê nesse banco? É a cara, é a cara. Fala. Pra mim não é... O que que tá acontecendo? Calma. Que estresse é esse? Imagina. Para de se fingir de gay. Gay? Menina. Tá conversando com gay? Meu, para. Eu não tô entendendo. Para de ser sem vergonha. É mulher elástica isso aqui? Pelo amor de Deus. Fala, é verdade. A make dela. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ô, presta atenção. Presta atenção. Vai meter a louca pra cima de mim agora? Tá louca descompensada essa menina? Para com isso. Mike, ele tá mandando em cima de mim até agora. Para de ser falso. Eu tava enloujando sua beleza, tá? Não, não. Eu tava enloujando sua beleza, tá? Fica de boi, fica de boi, fica de boi. Pelo amor de Deus. Fica de boi, senão vai arrebentar ele. Eu não tô acreditando. Pega ele, Mike, que ele tá sendo falso. Cadê os direitos humanos? Vou denunciar. Estou rogando. Uma fobia, pera. Caralho, seu porra. Afinal. Falei, falei que ela é mentira. Falso. Ai, que ser vergonha. Oi, tudo? E com você? Tudo também. Tava passando aqui, daí eu achei vocês bonita. Ah, vocês, a moto e eu. Entendi. Você tá passeando só? Só. Entendi. Como que é seu nome? É, Thiago. Prazer. Prazer. E aí, tá à toa? Tô. Entendi. Tô procurando algum lugar pra ir, assim. Não sabe de algum lugar massa pra ir. Você não é daqui? Não. Ah, não é? Ah, Londrina tem bastante coisa pra fazer. Top. Bom, eu sei sim. Você tá à toa? Não vai fazer nada? Você não namora? Não namoro. Não? Solteiro. Solteiro mesmo? Sim. Tem certeza. Não mente pra mim. Eu não gosto de confusão, é sério. Não, eu não sou um cara de fazer muita confusão, né? Você é tranquilo? Sou. Não gosto de barraco? É. Ah, eu também não. Nossa Senhora. Bom, eu sou solteira. Você também é solteiro. Os dois tá à toa? Não quer dar uma volta? Quero, aceita. Aceita? Porque eu tô aqui, tava esperando uma amiga minha, ela me deu o bolo. Então, nada melhor, né? Pode ser, sim. Vamos, sei lá, em algum lugar de boa. Pode ser? Beleza. Beleza? Você curte já andou de XJ? XJ é melhor. Não? Já pilotou uma? Não? Mas você curte moto? Então tá, você vai na garupa hoje. Vai andar pela primeira vez. XJ, então. Vou ligar pra minha amiga e vou falar que ela não precisa mais vir, tá bom? Vamos dar um rolê nós dois, então. Né? Se conhecer um pouquinho melhor. Você é quietinho, você é tímido? Sou um pouquinho tímido. Ah, entendi. Esperar um pouquinho. Minha amiga não atende? Ah, mas não vamos ficar esperando não, já vamos indo, né? Nossa, meu namorado, meu namorado, meu namorado. Meu, safado, você é vergonha, dando em cima de mim. Corre não, véi. Seu abusado. Abusado. Ai, ô, 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 ô. Pera, pera. Pera, pera, pera. Nossa, meu. Tá tranquilo, relaxa, relaxa. Ah, é só pra dar um surpreme. Ninguém bater no celular. Brincadinho ali, ó. O canal ali, ó. Mas quiser, bichinho ali, ó. Eu vou me alarmar, ó. Ô, relaxa, relaxa. É, irmão, ó. Cara louco, meu. E, bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando que eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí